E aí galera do canal Coisa de Fã, eu sou o Julio Santana, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes da gente começar, eu vou pedir pra você deixar o seu super like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal pra você não perder nenhuma novidade que a gente tá preparando pra vocês, beleza? E também não se esqueça de seguir a nossa conta oficial lá no Instagram, arroba Coisa de Fã Oficial e fique por dentro de todas as notícias e novidades das nossas loiras amadas. Gente, eu tô muito feliz, olha só, chegou hoje aqui em casa o meu livro da Xu, Mimi, a vaquinha que não queria virar comida. Gente, tô muito feliz. De todos os livros que a Xu já lançou no passado, né, de todos, é, da coleção infantil, esse daqui é o que mais me chamou atenção. O da Maia tá lindo, o do Bentinho tá lindo, mas a historinha da vaquinha que é baseada em fatiais, né, a Xu já realmente teve uma vaquinha chamada Mimi. Essa história da vaquinha que não queria virar comida, sabe, mexia um pouquinho assim com o meu coraçãozinho. Eu falei, puxa, eu quero muito ler esse livro, eu quero saber que história é essa, né, porque é baseada em fatiais reais e eu queria saber, enfim, como é a história, só que tava muito caro, gente, vou ser bem sincera pra vocês. Na época do lançamento tava 80 conto, tava muito caro, gente. Pelo menos eu acho caro esse valor pro meu infantil. Eu falei, ah, depois eu compro, na verdade eu deixei pra lá mesmo, e agora na Black Friday eu consegui por um preço super incrível, tá certo? E acabou de chegar aqui em casa e deixei pra abrir junto com vocês pra gente realmente fazer um unboxing, ver como é que o livro é, o tamanho, as ilustrações, eu vou mostrar tudo pra vocês. Vocês não sabem o quanto é difícil pra mim fazer isso, porque eu sou muito ansioso, eu sou muito ansioso, então esse livro chegou à tarde. Olha só, lindo. Ele chegou à tarde, então ter segurado até agora pra abrir com vocês significa muita coisa. Então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal. E pelo que eu sei, não tem nenhum vídeo aí mostrando o livro, né? Pelo que eu vi no YouTube, não tem nenhum vídeo mostrando o livro. Olha só que lindo, gente, as ilustrações, eu amei demais. Ó, as ilustrações são do Guilherme Francine, Guilherme Francine. Xuxa Meneghel, a vatinha que não queria virar comigo. É, como eu falei pra vocês já, né? É baseado em 4 reais. A vaquinha Mimi, a Xuxa realmente teve, uma vaquinha chamada Mimi. E a menininha que tá aqui, a Duda, ela é a filha da Débila Granha, que trabalhou muitos anos com a Xuxa, no XSPD, mundo da imaginação. Olha só, essa é a história da Mimi, uma vaquinha linda que conheci, muito esperta e carinhosa. Ela me seguia por onde eu ia, como fazem os cachorros. Quer saber mais sobre ela? Vem comigo nesta aventura. Muito bem, tá lacradíssimo, então eu vou abrir aqui, tá? Vou tentar tirar com cuidado. Porque da última vez que eu fui abrir, desembalar um produto assim, eu quase que cortava lá o meu DVD. Enfim, gente, olha só, agora sem o plástico, tá? A capa sem o plástico, espero que esteja focando aí. Como diz a blogueirinha, não sei se tá focando, meninas. Olha só a contra capa, olha como tá linda a Xuxa. Vamos ver, gente. Amei demais, a capa é dura, tá? Deixa eu mostrar as laterais pra vocês. A capa é dura, a capa é dura. Olha, tem um plásticozinho. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Espera aí, eu já mostro pra vocês, tá? Olha que lindo. Olha. Deixa eu ver quantas folhas é que ele tem. Muito plástico. Deixa eu ver quantas folhas ele tem. Ah, não tem o número de páginas. Mas é curtinho, não é... Não é, ó. Aqui já é o final. Ele é curtinho, ele não é grande. Pronto, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Como é o livro por dentro, tá bom? Olha só. As ilustrações são lindas. As ilustrações são lindas. Muito, muito lindo. Faz uma mensagem muito positiva sobre respeito aos animais. Olha que linda a Xuxa aqui. Olha que linda. E no final, gente... No final do livro... Tem receitas... Veganas, olha só. Receitas deliciosas. Bolinhos de lentilha, suco arco-íris... Bolo... Gertrudes feliz... Ó... Veganese, uma maionese vegana. Salada... Salada chuchonese. Brigadeira de colher da Mimi. Pastinhas de espinafre do Chico. E aqui, ó... Xuxa do Ará. Os... Enfim... Deixe livro para a aldeia em si. E projetos que cuidam de animais já resgatados. Bom, gente. Esse foi o unboxing do livro da nossa rainha Mimi. A vaquinha que não queria virar comida. Um livro lindo que tem uma mensagem linda de respeito aos animais. E de veganismo. É... Vale muito a pena você comprar. Pra você, se você é fã, assim como eu. Colecionar. E... Ou... Se você tem alguma criança na sua casa. Vale muito a pena você comprar. Eu acredito que ainda está com um preço bem legal. Subiu, né? Eu comprei por um preço bem mais em conta do que está hoje. Eu comprei... Vou falar pra vocês o valor. Eu comprei por 20 reais. Da Black. É... Agora está em volta de 40 reais. Mas ainda é um preço muito bom. Porque o livro foi lançado no valor de 80 reais. Então, se você é fã como eu. Ou se você tem alguma criança na sua casa. Vale muito a pena você comprar. Pra contar essa história linda pra ela. Uma história que vale muito a pena. Certo? Então, assim... Eu amei. As ilustrações são lindas. A história é linda. Eu espero... É... Que vocês também tenham gostado. Tá certo? O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar like no vídeo. Se inscrever no canal. E também comentem aqui o que vocês acharam. Tá certo? Do unboxing do vídeo. O que vocês acharam do livro. E comentem também o que mais vocês querem ver aqui no nosso canal. Coisas de fã. Tá certo? Um beijão. E até a próxima. Tchau.